Muito boa noite, pessoal. Esse é o nosso Dicas de Carreira 5 Passos para Migrar para UX Design, uma iniciativa da EBAC. Está todo mundo me vindo bem? Dá um ok para mim aí no chat e aproveita e conta para a gente de que cidade e estado você está nos assistindo, por favor. Oi, Jefferson. Oi, Cauê. Oi, Caroline. Espero que vocês estejam bem. Olá. Oi, Beatriz. Tudo bom? De onde vocês são? Conta aqui para a gente. Porto Alegre, Londrina. Legal. Vamos continuar vendo aqui. Eu sou de Porto Alegre. Seja bem-vinda, Maria Eduarda, de Curitiba, Guarulhos. Bom, pessoal, tem gente do mundo inteiro por aqui, né? Já vi. Opa. São Miguel do Iguaço, Campina Grande. Bom, boa noite de Copacabana para você também, Paulo. Seja muito bem-vindo. Bom, eu sou a Thais Nascimento e eu vou acompanhar vocês durante todo esse evento e a gente fica conectado aqui pelo chat, onde eu dei boas-vindas aqui para vocês. Eu também vou comentar algumas coisas aqui no chat para ajudar vocês a se integrarem aqui no nosso 5 Passos para Migrar para UX Design. A escola EBAC, ela é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação e especialização nos formatos presencial, online e híbrido. O grande diferencial da EBAC é que ela não somente vende cursos. Nós acompanhamos vocês na busca pelos seus sonhos com um time de professores de altíssima qualidade, que desenvolvem cursos com conteúdo aprofundado totalmente focados na prática. A cada módulo, você tem um acompanhamento individualizado dos nossos tutores que te ajudam a melhorar a cada exercício. Temos mais de 40 empresas que nos oferecem cases reais para os exercícios finais dos cursos e presenteiam os nossos alunos com licenças de uso de softwares e nos ajudam no desenvolvimento das aulas. O evento Dicas de Carreiras, que você vai acompanhar hoje, ele está relacionado ao nosso curso de UX Design, que é pensado para quem tem interesse em trabalhar com design aplicado, a experiência do usuário, pessoas em transição de carreira ou que estejam em áreas relacionadas e queiram adquirir mais conhecimentos para evoluir profissionalmente. Mas, antes de nós chamarmos a nossa convidada aqui, eu quero saber um pouco mais sobre vocês. Digita aqui no nosso chat, por favor, número um, se você já trabalha com UX Design. Dois, se você já é designer, mas ainda não trabalha nessa área. Três, se você quer migrar para esse mercado. Ou quatro, se essas opções não contemplam a sua história, mas escreve para a gente um pouquinho mais o que te faz estar aqui. Então, vamos lá. O Ricardo Dito, três. O Cauê, quatro. O Tiago, quatro. O Fernando, dois. Então, tem muita gente de várias áreas, né? Você está conhecendo o tema. Muito bem, Anderson Caroline. Que bom que vocês estão aqui. Você é designer, mas não trabalha nessa área, Murilo. A Rosa também. Bom, com certeza vocês vão descobrir muito aqui com a nossa apresentação. Bom, por vocês estarem aqui com a gente hoje, nós te oferecemos uma série de vantagens, tá, pessoal? Primeiro, é um desconto especial do nosso curso, que eu já vou contar para vocês. O dois é um brinde incrível para você turbinar a sua carreira. E o três, que é um presente especial para quem ficar até o final com a gente. Na segunda parte do nosso encontro, eu darei mais detalhes sobre tudo isso e como a gente pode ajudar você a conquistar o emprego que você está procurando. Mas se você já ficou curioso ou curiosa e não sabe se vai conseguir ficar com a gente até mais tarde, é só clicar no botão aqui embaixo, esse botão aqui, da oferta imperdível que aparece embaixo do nosso vídeo para garantir a tua oferta especial de hoje, tá? Bom, o Dicas de Carreira hoje, ele vai ser apresentado pela Gisele Pinho, que ela é consultora de UX Design e especialista em projetar experiências, jornadas, aplicativos e sites. Ela já passou por todo tipo de produtos digitais e clientes, de pequenas startups a grandes empresas como Léo Madeiras, Porto Seguro, Suno Research. E em 2013, ela fundou a consultoria BG7. Bom, a Gisele já está aqui com a gente, como vocês podem ver. E enquanto a Gisele está se preparando para ir, eu vou mostrar alguns temas que ela vai abordar aqui com a gente, como, por exemplo, oportunidade de trabalho para UX Designer, planejamento e dicas para migração da carreira e o perfil profissional de UX. Mais tarde, nós teremos um momento, pessoal, tá? De perguntas e respostas, em que a Gisele vai tirar todas as suas dúvidas que você pode ter e apresentar aqui para a gente. É só escrever no nosso chat, que eu vou pegar ela, vou pescar a sua dúvida aí, e eu vou apresentar para a Gisele logo depois da apresentação dela, tá? Então, agora eu deixo a nossa apresentação para a Gisele. Seja muito bem-vinda, Gisele. Se você quiser já começar a compartilhar a tua tela, eu vou ficar aqui com o pessoal do chat e vou deixar você dar seu show. Ok. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando com vocês. Nós vamos falar, então, cinco passos para migrar para o UX Designer. Como a Thaís já adiantou, eu sou a Gisele Pinho. Atualmente, eu trabalho como consultora de UX Designer. Eu tenho 11 anos de experiência com o mercado digital, tá? E sete anos de experiência como UX Designer mesmo. Eu trabalhei em colaboração com empreendedores, startups, empresas de pequeno e grande porte, na criação de novos produtos, serviços e negócios digitais, assim como a Thaís falou também. Eu trouxe aqui para vocês um pouco da minha timeline, né? Então, como que é a Gisele, quem é a Gisele, como que ela chegou até a parte de UX. Então, é meio para contextualizar vocês aí de como que foi a minha carreira, tá? Eu comecei, na verdade, minha carreira como vendedora na loja Centauro. E aí, eu sempre gostei muito de tecnologia, de videogames, né? Gostava de Lego. Então, eu sempre fui uma pessoa considerada geek, né? Pelo pessoal. E eu sempre tive interesse de entrar na área de TI, mas não tinha oportunidade também. Então, eu comecei a fazer a transição de carreira, na verdade, quando eu era vendedora, que eu tive a oportunidade de, em 2010, trabalhar com gerenciamento de projetos com equipe de tecnologia. Então, eu trabalhava numa produtora de TI que terceirizava back front-end, né? Na verdade, desenvolvimento, né? Para agências de publicidade. E ali foi onde eu comecei, realmente, a minha carreira digital. Fiquei três anos como gerente de projetos. Em 2013, eu fiz essa transição de carreira para designer de produtos. Então, aprendi um pouco sobre UX, mas já fui com a parte mesmo de design de produtos. Lá na frente, eu vou explicar um pouco melhor. E também atuei como empreendedora aí na BG7, conforme a Thaís falou. Em 2019, 2020 e 2021, eu estou atuando, então, como consultora de UX designer, tá? Bom, para começar a aprofundar um pouco no nosso assunto e até mesmo falar um pouco sobre mim, como que eu falei ali atrás, eu era vendedora e eu tinha muita insatisfação, né? Ali na parte de vendas, porque eu trabalhava em shopping, eu não tinha vida, né? Tinha que trabalhar todos os dias, era uma correria e tudo mais. E aí começou, então, o meu primeiro momento de insatisfação na carreira. Então, o que eu acho que a gente tem que ter primeiro em mente antes da gente fazer uma migração? É entender os nossos motivos, né? É identificar aqueles motivos que fazem com que a gente queira fazer essa migração. E quando eu comecei a entrar, então, na área de TI, e eu comecei a atuar como gerente de projetos, fui ouvindo, na verdade, pessoas conversando com alguns colegas que eu tive essa oportunidade em uma empresa, que, na verdade, era uma startup pequena ali, que terceirizava realmente esse, vamos dizer assim, essa solução, né, de back front-end para agências de publicidade. Só que aí eu entrei no mercado de TI, era uma coisa que eu queria muito, porém, gerenciamento de projetos também não era uma coisa que me movia, não era aquela coisa que dava brilho aos meus olhos. E aí eu comecei a ter um certo desinteresse também pela área de TI, porque eu comecei a ficar um pouco desanimada com aquela profissão. E aí eu tinha muitas tarefas repetitivas, por mais que eu fazia projetos diferenciados, eu tinha ali algumas tarefas repetitivas que me deixavam um pouco estressada, vamos dizer assim. Então, quais foram os grandes motivadores, né? A insatisfação, o desinteresse e o estresse. Então, foram grandes motivos ali que eu tive para poder pensar em migração de TI, na transição de carreira, desculpa. Então, o que eu primeiro acho que vocês têm que colocar em mente? Entender realmente os motivos, né? Muitas vezes, a gente está migrando de carreira porque a gente acha que o motivo principal é porque a remuneração não é tão boa, né? O salário não é tão bom. Mas será que realmente é motivo para você mudar de carreira ou é a empresa que você está que não está legal, né? Então, você tem que começar a entender e se autoconhecer para poder realmente pensar nessa migração de carreira. Então, a segunda coisa que eu questiono, né? E que eu falo com alguns amigos que queiram migrar de carreira, com algumas pessoas que eu conheço no meu dia a dia, é você primeiro entender o mercado, né? O mercado, o que existe dentro desse mercado? Quais são os nichos, a área de crescimento, as carreiras? Quais são as funções, as equipes que participam desse mercado? Então, quando eu comecei ali como gerente de projetos, eu tinha ali o mercado de TI, de tecnologia, mas o mercado realmente era mais ali de desenvolvimento, né? Então, a Gisele ou ela seria gerente de projetos ou ela depois seria uma programadora, back ou front-end, né? Que cuida do layout, ou então o back-end, que cuida ali realmente da parte mais lógica, vamos dizer assim. E aí eu falei, não, não é isso que eu quero. Eu gosto de fotografia, eu gosto de arte, né? E aí eu comecei a ouvir falar sobre designer, né? Na Tecniclic, que eu fui gerente de projetos, eu acompanhava muitos diretores de arte que faziam a parte criativa das campanhas, das agências de publicidade, eu falei, cara, é isso que briga os meus olhos, é isso que me motiva, eu acho que eu vou começar a estudar um pouco sobre isso. Então, pensando um pouco sobre essa área de designers, vamos dizer assim, eu comecei a estudar um pouco sobre a função de cada um ali dentro, né? Só que aí, no momento que eu estava estudando isso, foi o momento que começou a surgir o ex-designer, aonde começou a surgir a experiência do usuário. E aí eu falei, nossa, que engraçado, olha que legal. Eu tenho um lado aonde eu posso colocar a minha parte criativa, e o melhor, colocar o usuário dentro disso. Então, aquilo brilhou os meus olhos, aquilo me deu aquela motivação que eu esperava, que eu gostaria de encontrar. E aí eu comecei, então, a estudar um pouco sobre o X. E aí eu comecei a entender quais eram as funções que existiam, né? Quais eram as tarefas que o UX fazia. E aí eu descobri que não só tinha o UX design, tinha o PD, o Product Design, tinha o User Interface. Então, para você fazer essa migração de carreira, é legal você entender também quais são as funções, né? Entender qual seria o seu papel ali dentro. Será que você é o cara que gosta mais de interface, mais de layout? Você é uma pessoa que gosta mais de desenhar, de colocar a mão na massa ali? Então, talvez você seja um cara de user interface. Ah, não, eu gosto mais de entrar ali na pesquisa, na parte estratégica, eu gosto de conversar com os usuários, fazer testes, né, de usabilidade, entender, fazer o airframe e tudo mais. Então, você talvez se encaixaria ali melhor realmente no UX design. Então, primeiro, você precisa entender um pouco sobre o que você faria para você realmente ter sucesso nessa migração de carreira. E assim eu fiz, né? Fui entender um pouco, fui entender o contexto de toda a função de UX, e aí eu me apaixonei ainda mais. E aí eu dou uma dica também para pessoas que perguntam, Zé, você fez a transição de carreira e tudo mais, mas o que mais você teve que entender? Quais foram as coisas, quais foram as demandas que você tinha que entender e tudo mais, né? Eu acho que antes da gente entender demanda, antes da gente entender também e colocar e executar aquilo que a gente aprendeu, a gente precisa entender quais são as áreas que vão participar conosco. O UX design, ele fala muito com a equipe de CX, ele fala muito com a equipe de produtos, que tem o PM, o PO. O UX design, às vezes, ele fala também com o CTO, com o líder técnico. E quem são essas pessoas? Quem são essas figuras, né? Então, fica a dica de realmente você tentar entender, entrar nesse ambiente e descobrir também quem são as pessoas ali envolvidas, com quem vocês vão falar no dia a dia, para vocês verem também se isso faz sentido. Depois que você conheceu um pouco do mercado, você entendeu que realmente você precisa fazer essa transição de carreira, a gente tem que começar, então, essa parte de planejamento, né? Então, a gente tem que começar a planejar essa migração. Então, como que eu planejo a minha transição de carreira, né? Então, a gente tem que buscar primeiro quais são as tarefas que você vai exercer, falar com outros designers. Ah, Gisele, mas como eu falo com outros designers? Você pode falar no Slack, você pode falar, de repente, no LinkedIn, né? Com outras pessoas. E aí, você começa a buscar conhecimento, você começa a entender um pouco mais do dia a dia deles. E começa a se identificar com isso também. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu conversei com muitos designers, eu conversei com muitas pessoas que atuavam na área de designer também, mas também conversei com PM, conversei com PO, conversei com CTOs, pessoas do mercado, para poder realmente buscar mais conhecimentos e ver também aonde eu poderia atuar de melhor forma. A segunda questão que você tem que também entender é buscar conteúdos que falam sobre isso, né? De repente, ler artigos, assistir vídeos, ouvir podcasts, participar realmente das comunidades, como eu falei ali no Slack, para você se ambientar, de fato, naquilo que você vai exercer. Os cursos também, eles são muito bons, né? Investir em cursos, você já viu ali que tem um motivador, você já entendeu o mercado, você viu que faz sentido. Então, investir em cursos é bem bacana também, para você poder aprofundar cada vez mais. Você fez cursos? Sim, fiz cursos profissionalizantes, que falavam da área de UX, aonde ensinavam metodologias de UX, aonde ensinava também toda a parte ali, desde o começo ali do produto, quando o cliente tem uma ideia, como que a gente vai fazer uma descoberta com os usuários, como a gente vai falar com os usuários, né? Quais são as técnicas que a gente pode colocar no dia a dia. Então, o curso, ele te traz muito isso, para você poder ter um conhecimento teórico mesmo, de como aplicar essas metodologias que existem. Então, esse planejamento é muito importante na nossa transição. E aí, né? Bom, agora a gente vai entrar mais a fundo, né? Ainda mais no que vocês realmente querem saber. A gente precisa entender que, depois que você teve os motivadores, depois que você conheceu o mercado, depois que você começou a falar com outras pessoas, depois que você começou a fazer alguns cursos, né? Você começou a entender melhor o que é o UX, o que o UX faz, como que é o dia a dia dele, né? O que ele pode ajudar um produto digital, o que ele constrói, né? Então, aí chegou a hora de você executar uma ideia. O que acontece? Muitas das vezes, a pessoa que está fazendo transição de carreira, ela aprende muito, né? Ela faz muito curso, ela tenta ouvir realmente, consumir esses conteúdos, mas ela trava ali na hora de executar uma ideia. Então, de repente, as pessoas, elas falam, mas eu não tenho oportunidade, né? Como que eu vou fazer realmente, como que eu vou me apresentar para o mercado, dizendo que eu agora estou em transição de carreira, mas eu não tenho oportunidade, eu não tenho onde falar. Então, eu trouxe aqui algumas ideias para vocês, como um projeto voluntário, né? De repente, você participar de alguma ONG, ajudar alguma startup, aquele restaurante ali do lado da sua casa, ainda mais nessa época de pandemia, você pode pegar ali, redesenhar, né, ali a estrutura, né, dele, redesenhar o site dele, o aplicativo, enfim, esse projeto voluntário que você pode fazer, pode ser um case, um portfólio para você lá na frente. Então, muitas das vezes, as pessoas ficam barradas, putz, como que eu vou desenvolver, como que eu vou fazer, como que eu vou me candidatar a vagas de estágio se eu não tenho um portfólio? De repente, você participar e atuar de um projeto voluntário, você pode construir ali o seu portfólio ou um case para você poder apresentar ali, quando você tiver uma oportunidade. De repente, criar um protótipo também, de uma ideia já existente, mas levando em consideração as melhorias de experiência do usuário, também é uma boa partida para você poder ali ter oportunidades e tudo mais. Bom, voltando um pouco sobre mim, né, quando eu fiz o curso, e aí eu tinha muitas dúvidas também, né, sobre o dia a dia de UX Design. Como que realmente a gente consegue tirar soluções? Como que a gente realmente consegue pensar nessas soluções? O dia a dia, ele é muito diferente de quando a gente está tendo ali a aula teórica, né? A gente tem muitos desafios a serem, vamos dizer assim, a serem solucionados, a serem pensados e tudo mais. Então, naquele momento, eu tinha também essas dificuldades, e o que eu fiz, né? Comecei a conversar com pessoas, mas eu fui muito na coragem, né, de pegar o projeto real mesmo, naquele momento. Peguei o projeto real, que era um projeto bem pequeno, mas que eles precisavam realmente construir ali o redesign de um site, eles precisavam melhorar essa experiência do usuário, e tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu não poderia colocar em prática, né? Eu teria que ter passos, porque nem todo momento que você estiver atuando na sua carreira, você vai ter, vamos dizer assim, tempo para aplicar toda a metodologia corretamente, todo o processo um por um. Você tem que ter aquela dinâmica. Então, o seu perfil também tem que ser um pouco dinâmico, tem que ter aquela ganância, aquela agilidade para poder fazer acontecer. Então, você tem que pensar que você tem que realmente se apaixonar por isso, né? Você tem que realmente se encontrar. Então, foi legal eu ter participado desse projeto, eu consegui ali ter muitos desafios, eu errei muito. Então, você também tem que se acostumar com esses erros, é normal você errar, mas você também tem que corrigir ali muito rapidamente. O mercado ali para os designers, né? O mercado aqui de TI, ele é muito ágil, ele é muito dinâmico, e muitas das vezes as pessoas se assustam com isso. Mas não se assuste, né? Tudo tem o seu tempo, lógico que você vai ter que ter essa agilidade, mas tudo ali no ok, vai dar tudo certo e tranquilamente. Voltando um pouco sobre aqui nosso PPT, a gente fala sobre as oportunidades, né? Mas, Gisele, eu estou pensando em migrar de carreira, você me falou que existe como fazer, que curso me ajuda, eu sou uma pessoa dinâmica, eu consigo realmente, vamos dizer assim, ser flexível nos momentos, né? Que vai estar em alta ali, a pressão um pouco mais baixa, mas eu ainda não entendo aonde ficam as oportunidades. Então, as oportunidades, elas estão em eventos de UX, elas estão em redes sociais, elas estão nas plataformas de vagas. Então, você participando de eventos de UX como este, por exemplo, você pode fazer o date work com outros profissionais, com outras pessoas que também têm essa vontade, e aí daí vocês podem também ter essa oportunidade, né? De conseguir realmente uma vaga aí na carreira, no mercado de TI. Nas redes sociais, vocês também podem ter ali, em grupos de Slack, Telegram, comunidades no Facebook, também oportunidades que possam surgir para você também atuar de alguma forma. Nas plataformas de vaga também, LinkedIn, Trampos, entre outros, vocês também conseguem encontrar ali as oportunidades. Então, eu falando um pouco sobre essa questão da transição, muita gente me pergunta, mas é obrigado a saber programar? É obrigado ter noção de, vamos dizer assim, de marketing? É obrigado ter noção de atendimento ao cliente? Não, não necessariamente é obrigado. Lógico que você não precisa ser um especialista, mas você precisa ter um entendimento ali por cima para você poder ter argumentos na hora de defender a sua solução, argumentos para você poder falar, olha, eu cheguei nessa solução porque esse é o melhor caminho, porque isso faz sentido. Então, depende muito, né? Eu acho que assim, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que entender um pouco, né? Não precisa se realmente especializar, mas é necessário que você tenha ali umas ideias de como que pelo menos funciona o programador, né? Como que ele pensa. É legal você saber também que existe uma área de marketing que vai construir ali o brand, que vai ali fazer campanhas. Como funcionam essas campanhas? Poxa, eu vou entender um pouco também porque isso também vai impactar no seu trabalho. O ex-design, ele meio que se desloca ali em todas as áreas, né? Ele fala com o marketing, ele fala com o pessoal de relacionamento com o cliente, ele fala muitas das vezes com o desenvolvedor também. Eu estou vendo aqui uma dúvida do Matheus Garcia, ele falou assim, podem fazer um grupo para as pessoas se relacionarem com o ex-design? Opa, boa ideia, Matheus. Eu pensei que era uma outra dúvida, mas boa ideia, gostei. Quais são os principais conhecimentos da área do ex que são exigidos para uma vaga de trabalho? Boa pergunta também. Raila, é Raila? Bom, acho que é Raila. Bom, sobre a área do ex, né? O que são os exigidos? Primeiramente, você que é iniciante, não sei se é o seu caso, mas você que é iniciante, é legal aquilo que eu falei, né? É interessante você ter um curso, né? Ter alguma vivência, né? Sobre as metodologias, sobre o processo, você ter um certo conhecimento. Ali você teve esse conhecimento, é legal você fazer realmente uma ideia, né? Na verdade, um protótipo, um case, ou um artigo, ou um texto no Medium, ou o que seja, falando de uma ideia que já existe, mas colocando a sua visão de melhoria. Então, você tem que entender um pouco de research, você tem que entender um pouco sobre o que é entrevista com os usuários, você tem que saber um pouco o que é teste de usabilidade, você tem que entender um pouco de tudo, na verdade, de ponta a ponta, né? Porque a gente tem grandes fases no produto, né? A gente tem ali a fase de descoberta, onde o empreendedor, ou a pessoa que está fazendo a melhoria no produto, ela pergunta para você, olha, eu tenho essa dor, e eu preciso resolver essa dor. Então, você vai fazer uma descoberta, você vai precisar ali, fazer um benchmark, fazer uma análise competitiva, de repente, entrevista com um grupo de usuários, então, você precisa entender também essa parte de descoberta, não, vamos dizer assim, aprofundado, né? Um jeito mais generalista, porque quando você entra na área de UX, você já não vai ser um especialista, você vai ter que entender de tudo um pouco para você ir crescendo, e aí ir se encontrando, se você é realmente mais uma pessoa de interface, se você é uma pessoa mais de pesquisa, então, passando esse processo de descoberta, a gente tem ali a área de prototipação, ali o desenvolvimento de wireframes, e depois disso, a gente tem o teste de usabilidade. Então, você também precisa entender um pouco como que faz um wireframe, quais tipos de wireframe a gente tem, se é alta, média, baixa fidelidade, quais tipos de protótipos que eu posso entregar, e como que eu faço para testar isso. O teste de usabilidade nada mais é do que realmente você testar essa solução. Então, é bem bacana isso, então, você tem que ser generalista. E depois disso, realmente, vem a parte de métricas, para você ver se realmente a solução que você ali propôs é uma solução que foi aceitável pelo público, ou se realmente melhorou ali na área de negócios, entre outros. Então, é interessante você ter essa visão generalista. Deixa eu ver o que mais. Minha insegurança é não ter a experiência na área. Eu não tinha experiência na área, tá? Quando eu trabalhava na loja da Centauro, e eu migrei para o mercado de TI, eu não tinha experiência na área. Eu era muito curiosa. Então, o que eu fiz? Eu tinha pessoas que eu conhecia, que trabalhavam na área há algum tempo, e eu comecei a pedir para essas pessoas, me fala um pouco, como que é isso? Eu tinha muitas pessoas que trabalhavam em agência de publicidade, por exemplo. E aí eu falava, como que funciona? O que é agência de publicidade? E aí as pessoas me davam a área e a visão, cada um tem sua visão, uma forma de explicar, e eu começava a pesquisar aí no Google. Ah, o que é agência de publicidade? O que é agência de publicidade faz? E tudo mais. E aí eu tinha uma amiga, que ela trabalhava numa área de tecnologia, ela trabalhava numa startup de tecnologia, e ela falou, olha, Gisele, a gente está precisando de assistentes. Conversei com ela muito, falei, olha, eu não tenho experiência, mas eu toparia ser assistente. Vocês topam? Ela falou, tá bom, tudo bem, se você quiser tentar, ok. O mercado ainda é um pouco resistente, né, a realmente dar essa oportunidade para as pessoas. Mas eu acho que você, se você se colocar como curiosa, e ficar ali, olha, eu estou aqui, né, se faz presente, se faz visível, coloca ali, hoje em dia a gente tem muita coisa legal, né, antigamente eu não tinha um Medium, eu não tinha um LinkedIn, eu não tinha grupos, né, assim, de comunidades, de designers, vamos dizer assim, né, então eu tive que muito conversar com as pessoas naquele momento. Então, essa minha amiga, eu falei, ah, se você quiser ser assistente por um tempo, mas, assim, se não der em nada, ok, eu falei, ok, tranquilo, vamos nessa. E aí eu comecei a ser assistente, comecei a entrar no mercado, e aí uma dica importante, eu não só entrei e estagnei, não, fui mais atrás, comecei a seguir várias agências de publicidade, comecei a seguir um monte de mercado de tecnologia, comecei a seguir concorrentes, então eu fui atrás, eu fui muito, assim, curiosa mesmo. Então, seja curiosa, conversa, pesquisa, vai atrás, sabe, dá a cara a tapa, como dizem, e vai fundo, que você vai conseguir, com certeza. Deixa eu ver o que mais. Como fazer o teste? Oi, pode falar. Se você quiser, pode, manda uma aula aqui na sua apresentação, que depois a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, que eu vou alinhar todas elas e te perguntar. Ah, beleza, então. Bom, então, pessoal, voltando nessa parte, então, então eu construí a minha carreira ali dentro da gerência de projetos, foi muito difícil, foi desafiador, né, porque eu realmente não era da área, então eu tive que entender, eu tive que correr atrás, eu tive que me especializar cada vez mais. Mas aí chegou um momento que eu também vi que não faria muito sentido para mim, né, eu comecei a estagnar, comecei a fazer realmente tarefas repetitivas, que não era uma coisa que eu gostava muito, tarefas para desenvolvedores, conversar muito com desenvolvedores, não era a minha praia, não adiantava. E aí eu falei, bom, eu preciso me encontrar. Já com design foi um pouco mais fácil, porque eu já estava na área, mas embora também não entendiam, né, dessa área de design, foi um pouco desafiador por conta disso, mas dei a cara a tapa. Então, comecei a fazer esse projeto real, aí eu fiz um case de uma ideia existente também, existia um produto digital de vagas de emprego, e aí eu peguei esse produto que existia e comecei a aplicar algumas metodologias que eu aprendi no curso. Então, eu vi algumas deficiências que existiam nesse site de vagas, e aí eu mesma criei esse protótipo com essas melhorias que eu achava que era interessante. Tá, Gisele, mas você conversou com os usuários? Não, não conversei com os usuários. O que eu fiz, né, eu peguei o produto digital, que era esse site de vagas, e aí eu comecei a navegar nele, como usuária, né, então lembre-se que na hora que você está especialista, você não é usuário, né, mas na hora que você precisa criar um produto para você poder se aparecer, né, ser visível, e aí você vender o seu peixe, vamos dizer assim, é necessário que você pegue uma ideia existente e sim, seja usuário. Então, eu comecei a ver a navegação, comecei a ter dificuldades, comecei a anotar essas dificuldades, e aí chamei uma pessoa que morava junto comigo naquela época e falei, olha, você tem essa dificuldade também de encontrar vagas de emprego? E ela falou, tenho. Eu falei, então vamos discutir um pouco aqui? E aí eu discuti a ideia com ela também, e nisso saiu o meu, né, o meu protótipo, o meu case, para poder vender e para eu poder virar assistente ali de uma área também de tecnologia, aonde eu pude atuar como UX designer também. Então, é assim, existe muito espaço, a área é muito grande, vamos dizer assim, que tem muita gente, né, que necessita mudar realmente porque está estagnado, porque está insatisfeito, porque não tem mais aquele motivador, e assim, é se jogar, é se jogar, sentir, buscar conhecimento, você fazer o seu próprio UX de você, vamos dizer assim, né, então você começar a olhar para você e fazer aquela alta análise, e aí depois realmente ir fazendo essas, vamos dizer assim, essa migração de carreira. Tá? Então, aqui a minha apresentação, eu falo muito realmente sobre como você poder aproveitar, como você poder planejar, né, então é muito importante esses tópicos, né, então eu acho que é bem factível você ali pensar nesses tópicos e realmente tocar eles no seu dia a dia para você poder realmente fazer essa migração de carreira, tá? E aí, vamos lá, eu fiz essa transição de carreira em 2013, e fiquei atuando um certo período também, e porque eu comecei a ser consultora, né, de UX Design, eu vi que havia uma grande necessidade de pequenas e grandes empresas que precisavam realmente de uma pessoa para poder ajudá-los ali nessa construção de produtos digitais, e eu tive oportunidades que foram muito interessantes para eu poder construir a minha carreira, né, e cada vez mais me especializar, então por isso que eu optei por ser consultora por um período de tempo. E uma dica que eu dou para vocês também, de repente, vocês encontraram mentores, né, então você está em transição de carreira, você já conseguiu construir o seu case, e está com muita dificuldade, vamos dizer assim, de encontrar oportunidades, tenta buscar mentores, pessoas que possam, de repente, te ajudar a ser inserido no mercado, né, porque existem grandes pessoas que às vezes precisam de um... Deixa eu dar um exemplo melhor. Na Suno Research, eu conheci, né, o Head Design na época, e ele precisava de alguém realmente para ajudá-los somente na parte de pesquisa com os usuários. Então, de repente, se você pode ter um mentor, né, como encontrar esse mentor? Então, nas comunidades de designer, muitas das vezes, você pode falar, olha, eu estou migrando de carreira, né, eu não tenho muita experiência, mas eu já atendi um pouco sobre a metodologia de pesquisa, por exemplo. Vocês precisam de alguém que possa ajudá-los aí na pesquisa, que possa fazer essa realização de pesquisas, então, de repente, pode ser uma oportunidade para você também, procurar mentores, pessoas que possam te ajudar aí, né, na construção da sua carreira. Também é bem bacana, e isso acontece, porque tem muitas pessoas que também são voltadas a essa questão humanizada, né, de olhar mais para as pessoas como humanos, então tem pessoas que gostam dessa questão de ajudar pessoas e a entrarem no mercado digital também. Então, é bem bacana essa parte de buscar mentores. Bom, acho que é isso nessa parte da apresentação, acho que a Thais quer falar alguma coisa. Eu vou falar várias coisas ainda, pessoal. Mas, bom, a primeira coisa que eu queria perguntar aqui para vocês, e eu queria também pedir aqui o suporte do chat, Gisele, obrigada pela tua apresentação. Pessoal, espero que você também tenha sentido tanta vontade quanto eu de começar a carreira de UX Design. E eu quero saber mais de vocês, pessoal, aqui do chat, o que mais marcou vocês aqui nessa apresentação hoje. Conta para a gente, por favor. Vocês têm aí 60 segundos para mandar uma chuva de ideias aí do que tocou vocês, de como vocês se sentiram aqui no nosso chat. Vamos lá. Vamos lá. Depois a gente vai abrir para perguntas. Eu sinto ainda mais, me sinto ainda mais desafiada a começar. Luísa, o choque para a realidade, de não precisar ter medo de mudar de área. Não tenha medo, Luísa, vai, Fumi. Não mesmo. Gabriel, a apresentação me deu aquele gás para trocar uns projetos que eu tinha em mente para poder ampliar meu portfólio. Que bom. do Cauê, o fato da migração não ser tão ríspida, né? Isso é interessante. A Thalita, eu me senti, se senti inspirada. A Gisele ficou mais inspirada aí com a transição. A Juliana gostou de saber sobre a possibilidade de iniciar como assistente, pois as vagas sempre pedem experiência mesmo para as vagas júniors, né? Gisele, eu não sei se você quer tomar uma aguinha, se você quer descansar um minutinho, daqui a pouco eu vou chamar você de novo para responder as perguntas do chat. E o pessoal trouxe muita coisa aqui, né? Deixa eu ver, ainda tem mais coisa. A Maria Vitória, muito boa apresentação, eu estou no terceiro ano e sei o que quero fazer, esse webinar só adicionou mais. Ó, que beleza. bacana. Que bom, Maria Vitória, a gente fica feliz. A Fernanda, a Fernanda disse, Gisele, melhor pessoa para explicar, mesmo com os desafios veio a inspiração. Obrigada. E a Andréia falou que eu também achei super legal, eu gostei muito da ideia do voluntariado, dos protótipos e também a possibilidade de consultoria. Essa parte de consultoria é bem legal. Bom, o que eu queria dizer para vocês é que vocês trouxeram muitas coisas legais e enquanto a Gisele vai beber uma aguinha, uma água fresca, descanso um pouco, esse é o momento que eu vou apresentar aqui para vocês o que a EBAC pode oferecer e quero que vocês fiquem ligados aqui durante a minha apresentação que logo mais eu chamo ela para responder as 20 perguntas que nós temos aqui no site, no chat, tá bom? E é isso, vou trocar aqui para a minha apresentação. Bom, o que você aprendeu hoje, pessoal, então vamos lá. Para quem quer conhecer mais o universo de UX Design, cada vez mais as empresas estão entendendo o valor da experiência do usuário para desenvolver serviços e produtos. Então, a procura por esse profissional está intensa. Dando uma olhada rápida no número de vagas do LinkedIn hoje, a gente encontra mais de 3 mil oportunidades só no Brasil para profissionais de todos os níveis. Então, se você quer se preparar para uma dessas vagas, faça o curso de UX Design da EBAC. Nesse curso, você vai entender a diferença entre usuários e as partes interessadas e vai aprender a criar um mapa de empatia para entender melhor as necessidades do negócio. Você vai ser capaz de analisar as necessidades e expectativas do usuário, aprendendo a fazer pesquisas e estudos. Você vai descobrir o que é a influência e a usabilidade da interface, projetando diferentes níveis de protótipos para encontrar melhores soluções e realizando testes. Você vai dominar a base de design de interface para plataformas web e mobile, além de conhecer o design emocional. Também vai aprender a trabalhar com qualquer tipo de projeto e fazer a escalabilidade do seu time ou empresa. Este curso, galera, ele é composto por 16 módulos e mais de 20 horas de videoaulas para você ir progredindo a cada atividade desenvolvida, sempre com a supervisão dos nossos tutores, que são grandes profissionais do mercado. Todas essas aulas, elas foram desenvolvidas e filmadas por uma equipe incrível de professores, a Flávia Kawazoi, que é User Experience Design Specialist na Samsung, o Conrado Cotomácio, que é Design Lead do Banco BV, e o Rodrigo Lemes, que ele é Head de Design de Produto e Marketing na Boa Vista SCPC. E assim, para quem está curioso, como vai ser a sua rotina de estudos? Você vai acompanhar as aulas pelo seu computador, pelo tablet ou pelo celular no momento em que você achar mais propício, sempre no teu tempo e disponibilidade, tendo até dois anos para completar este curso. Você vai desenvolver várias atividades e receber feedbacks individualizados dos nossos tutores para aprimorar ainda mais os seus trabalhos. e ao final do curso você terá desenvolvido um projeto completo para incluir no seu portfólio e apresentar em sua próxima entrevista de trabalho. Além das nossas aulas e de todo esse suporte que nós oferecemos, nós também estamos estruturando um time incrível de centro de carreiras que vai ajudar você a escrever o seu currículo. Ele vai ajudar você a preparar o seu portfólio e até você se sentir seguro para a sua próxima entrevista de trabalho. Então, um centro de carreiras que a Ibaka está preparando. Os nossos recrutadores eles vão te ajudar com cada detalhe até você conseguir o seu próximo emprego. E para você que está aqui com a gente hoje, você pode ter acesso a tudo isso com um desconto de 60% mais R$100 no valor total do curso de UX Design. Um curso de mais de R$3.600 por apenas R$1.360. E claro, a gente sabe que às vezes a clana pode estar curta. então não tem problema você vai conseguir ainda parcelar esse valor em 12 vezes de R$113,33. Então aproveita agora essa oportunidade clica aqui no botão de desconto que eu vou deixar aqui levantado para vocês verem. Esse botão e esse desconto ele não vai te inscrever automaticamente no curso. Mas com esse cadastro você vai garantir esse desconto que a gente está dando hoje e você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas sobre o curso. Então o pessoal que perguntou aqui para mim como que eu posso tirar dúvidas do curso já aproveita aí se inscreve aqui nesse botão para ter esse desconto que a gente também responde as suas dúvidas por lá. E é o melhor caminho para você desenvolver a sua carreira antes de tomar uma grande decisão. Mas se você não clicar agora você não vai mais conseguir esse super desconto porque ele é exclusivo para os participantes do evento de hoje tá pessoal? Então como eu mencionei antes nós também temos um brinde muito legal para terminar a sua carreira quem se matricula nesse curso de UX Design ele ganha um brinde de um mês de curso de inglês na faixa pela EF English Life são 16 níveis diferentes para você dominar o inglês que é uma ferramenta mais do que essencial para essa área. Gisele que eu diga né deve ter inglês todo dia toda hora em várias expressões né? Então clica no botão de desconto aqui embaixo e aproveita essa grande oportunidade aí para vocês. Então agora a gente vai abrir para as nossas questões. São muitas questões tá pessoal? Obrigada pela sua participação incrível Gisele e para o pessoal todo aqui vamos tentar responder para todo mundo tá? Então acho que a primeira pergunta que eu vou responder agora também é a última que nós tivemos que é a do Ronaldo Abreu qual é a diferença de por favor qual é a diferença ah perdão essa pergunta aqui é para mim tá? Qual que é a principal diferença do curso de UI e de UX e se o curso de UI e UX tem diferença junta ou juntos dois em um só? Ronaldo eu vou pedir para você por favor que você se inscreva aqui nessa oferta imperdível para a gente poder te dar essa resposta para o nosso time de vendas te responder melhor tá bom? E eu vou abrir aqui as perguntas para a Gisele então só um segundinho Gisele então a primeira pergunta que eu tenho é do Cauê Malabarba ele perguntou eu tenho um conhecimento eu tenho um conhecimento de quem trabalha com desenvolvimento de aplicativos tentar auxiliar ele já seria uma forma de me colocar no mercado? acho que você eu não sei se você está conseguindo ver aqui no chat as perguntas eu tenho um conhecimento ah perdão é eu entendi a pergunta dele perdão desculpa vamos lá de novo ele falou eu tenho um conhecido que trabalha com desenvolvimento de aplicativos tentar auxiliar ele já seria uma forma de me colocar no mercado? é isso que ele perguntou sim com certeza se ele já era da área de desenvolvimento o legal é que você vai poder entender um pouco mais da tecnologia né estou falando equipes estou vendo aqui a pergunta agora legal obrigada então Cauê sim faz total sentido porque se você auxiliar ele você já vai ter uma noção básica de programação que depois você pode também ser um vamos dizer assim uma bagagem para você quando você fazer de novo a migração ali para o UX designer então eu acho que faz super sentido e sim é uma forma já de você se inserir no mercado tudo é experiência né gente? exato a Raila Mascarenhas perguntou aqui para você Gi quais são os principais conhecimentos na área de UX que são exigidos em uma vaga de trabalho tá você conheceu um pouco de todo o processo como um todo de um produto digital como construir na visão de UX né um produto digital então você tem que entender um pouco como eu disse de research você tem que entender um pouco sobre o que é teste de usabilidade entender um pouco o que é o wireframe quais são os tipos de wireframe prototipação né então você tem que entender um pouco desses processos para poder se candidatar obrigada uma pergunta muito legal eu achei até bem interessante até para mim do Cauê Malabarba que é assim é obrigatório ter noção de programação ou existem áreas desculpa desculpa Thais a gente respondeu essa ah desculpa desculpa tranquila é verdade a gente respondeu antes da chat de perguntas obrigada ok pergunta da Priscila você orienta para quem não é da área o conhecimento zero eu sou da área de financeira mas você orienta né começar a estudar UX Design mesmo se você não tem um conhecimento do zero com certeza com certeza sim você tem que usar aqueles tópicos que a gente falou né se autoconhecer fazer a pesquisa do mercado ver o que o UX faz quais são as funções as funções do UX dentro de um produto digital então de repente você fazendo essa pesquisa rápida no Google você consegue algumas respostas que vai fazer sentido ou não para você e aí sim você pode fazer a migração o UX Design está em alta né então e eu também sou um pouco vamos dizer assim suspeita para falar mas sim vale super a pena é um grande desafio bom tem pergunta aqui também da Viviane ela perguntou oportunidades fora do país apenas para quem já possui experiência na área ou existem chances para quem está iniciando hoje por conta de todo esse histórico esse contexto que a gente está vivendo né de pandemia e tudo mais e o crescimento também de demandas né de tecnologia sim existem chances mas você tem que ter aí um inglês já dominado para poder realmente atuar porque a maioria das vagas exatamente Thaís a maioria das vagas elas são em inglês fluente ou avançado né que acaba sendo avançado no caso é eu estava aqui no slide do do inglês do inglês da F gente é super necessário exato bom tem mais mais umas dúvidas aqui vamos lá vamos lá o Gabriel Mello perguntou tem dicas para sites blogs e canais e afins para acompanhar notícias e tendências em UX sim sim tenho vários existem vários também o que você pode fazer é já jogar no Google lá né comunidades e afins de UX designer tem slacks também de UX designers também que você pode entrar tem o UX coletivo que é um blog muito bom também segue lá o Fabrício Teixeira que também é um cara muito bom é um cara que fala muito sobre tendências do designer então é muito bom mas depois eu posso mandar para vocês aqui acho que no canal fica mais fácil para vocês que é muita lista é grande a lista na verdade obrigada a Isabela fez uma pergunta aqui né que ela atua como design gráfico há seis anos a EBAC tem esse curso de UX Research mas ela perguntou que ela quer atuar em UX Research ela pergunta se precisa de um portfólio para concorrer a uma vaga nessa área sim precisa sim você precisa trazer um portfólio realmente da pesquisa que você fez né para uma melhoria de um site aplicativo e afins e você precisa trazer esses dados né como que você trabalhou com esses dados como que você fez essa entrevista como você criou esse roteiro então é válido você criar aí nem que seja um projeto fictício mesmo mas você pode criar e aí você colocar aí no seu portfólio para concorrer sim a uma vaga de UX Research olha uma dica que eu tenho aqui para a Isabela por exemplo eu vou colocar aqui no chat a gente a EBAC ela tem um canal do YouTube com várias apresentações e eventos que nós fazemos né e tem várias dicas legais sobre UX Research e UX também então acho que é legal aí para o pessoal dar uma olhadinha tem mais algumas perguntas aqui no chat algumas várias ela é um pouco específica ela é do Murilo ele disse que talvez ele falou assim eu penso em migrar para UX UI mas já pensando um pouco na área de UX Writing é tranquilo fazer um movimento ou preciso ter mais experiência em UX para chegar no Writing não não precisa você já pode realmente ir para essa parte de lidação vamos dizer assim tranquilamente não precisa ir para um para o outro lógico que eles são correlacionados em algum momento você vai ter que ter um pouco de noção aquilo que eu falei um pouco generalista em um e especialista em outro para você realmente ter um entendimento como um todo mas não pode já começar como um redator aí vamos dizer assim obrigada Gi pergunta da Daniele Silva ela perguntou existem certificações reconhecidas para essa área eu acredito que sim né agora está existindo eu não sei dizer agora rapidamente quais são mas existem sim eu acho que até tem algumas faculdades que já estão pensando em realizar isso também mas não precisa pensar nisso nesse momento se você estiver fazendo uma migração de carreira o que você precisa é ter o conhecimento da área né ter um conhecimento da sua função ali como UX e aí depois partir realmente para essa essa certificação vamos dizer assim fazendo o curso já que estamos falando aqui com a IBAC né aproveitando para vender o peixe eu acho que o curso que você fizer aqui já vai ser um curso bom para você já poder meio que inserir também no mercado se inserir no mercado perfeito obrigada Gi o Lucas Bertuccini ele perguntou aqui boa noite eu atuo como analista de testes vou colocar aqui a pergunta para você ver aí Gi peraí boa noite eu atuo como analista de testes você acha que você acha que ser analista de testes agrega bastante para realizar a migração justamente pelo fato de já lidar com arquitetura de informação e entender os fluxos das estruturas sim Lucas totalmente quando eu migrei né eu estava da gestão de projetos para partir para UX eu pensei em fazer criar também em algum momento ali naquele né naquela vou testar vou ver onde eu me encaixo melhor e o que é assim faz total sentido justamente por conta disso como você já escreve algumas histórias como você já tem ali essa parte de arquitetura de informação mais claro você já entende sobre fluxos e estruturas com certeza isso agrega muito para você fazer essa migração boa tá aí Lucas espero ter que a gente tenha ajudado exato bom última pergunta aqui o fato é da André ela perguntou o fato de ser formada em jornalismo acredita que pode me ajudar aí na área de UX design quanto na área de UX research sim mas minha opinião bem pessoal eu acho que vai mais para o UX research eu acho que vai ter muito mais a ver com tudo que você já vivenciou naquela área de jornalismo né da experiência sua então eu acho que se você for mais para a parte de research eu acho que você vai se encaixar melhor e acredito que vai ajudar mais essa parte do jornalismo vai agregar mais nessa questão do research mais do que da parte de UX designer vamos dizer assim também tá bom bom tivemos muitas perguntas até agora muito obrigada pessoal Gisele você também obrigada por acompanhar e contar todo o teu trabalho aqui ajudar o pessoal e obrigada para o pessoal aqui também que ficou com a gente até agora antes da gente terminar eu tenho mais alguns recadinhos tá pessoal o primeiro recado que eu tenho para dizer para vocês é que esse evento ele será gravado no nosso canal do YouTube e eu já compartilhei o link aqui para vocês eu vou compartilhar de novo lá nós temos vários eventos que já rolaram nessa e em outras áreas e dá para dar uma olhada é só você se inscrever no canal aproveita e deixe o seu comentário lá para a gente e lembrando vocês vocês já garantiram o seu desconto clica aqui no botão que está acabando essa oportunidade tá então é um descontão aí que você tem de 60% no curso e se você quer agarrar essa oportunidade eu já acho que o curso vai te ajudar bastante bom aqui nos nossos canais de comunicação vocês podem mandar dúvidas para a gente dúvidas sobre o curso vocês ficam ficam à vontade também tá vocês também uma pergunta vocês por acaso conhecem o blog da EBAC fez a pergunta vocês conhecem o blog da EBAC que é uma ferramenta que nós oferecemos para guiar você nessa nova carreira nós temos essa matéria muito bacana sobre o UX e UI que também coloquei aqui para vocês mas eu vou colocar de novo vocês podem dar uma lidinha para vocês conhecerem mais sobre essa área tá pessoal lembrando do desconto pela última vez você pode clicar aqui nesse botão tranquilamente ele não te inscreve automaticamente no nosso curso a nossa equipe vai entrar em contato com você já sabendo do seu desconto e ela te ajuda também a bom você entrar nesse curso e desenhar esse novo caminho para a sua carreira tá e bom e por último uma das minhas últimas informações que eu tenho para passar para vocês é que eu tenho um presente para vocês para vocês que ficaram aqui até agora eu vou disponibilizar aqui para vocês aqui embaixo é uma lista especialíssima dos melhores livros e sites se você quer usar de referência e inspiração na sua carreira de UX e UI vou disponibilizar aqui para vocês só um segundinho por favor que ele está guardado share now acho que vocês já estão vendo né daqui a pouco vai poder fazer o download desse dessa lista especialíssima que a gente preparou para vocês e é um presente né para todo mundo na semana que vem eu gostaria de lembrar vocês que nós teremos um workshop incrível com o Rodrigo Manfredi criando o design de uma nova loja virtual em três dias então basicamente vai ser um evento acompanhado de três dias para vocês vai ser um evento gratuito com direito a certificado de participação que vai ser emitido por nós então se inscreve e se inscreve no nosso site para a gente dar uma olhadinha oba livros que bom Tiziana espero que os livros te ajudem bastante as dicas a Ana falou assim queria uma sugestão para alguém que fala inglês sou formada em turismo e direcionar sou formada em turismo direcionamento para começar na área que fala inglês que fala inglês bom eu não sei se a gente vai conseguir te ajudar nisso mas se você fizer o curso de UX nosso vai ter aí o curso da EF sim ah pessoal a Gisele aqui compartilhou com a gente o contato dela ela passou o contato para o pessoal e assim se vocês tiverem dúvidas podem perguntar para ela que ela responde e no LinkedIn vocês também podem adicionar ela como Gisele Pinho obrigada Gisele e bom qualquer dúvida que vocês tiverem a EBAC está aqui para ajudar vocês eu agradeço muito a participação da Gisele eu agradeço muito todos vocês que estiveram aqui acompanhando a gente pelo chat e qualquer dúvida que vocês precisarem ficamos aqui à disposição uma ótima noite para vocês e fiquem acompanhados acompanhem aqui a nossa programação e ó Gisele valeu Gisele você foi super obrigada gente obrigada Gabriel obrigada Luísa obrigada Daniel obrigada Gi um beijo para todo mundo e a gente se vê nos próximos eventos obrigada gente até mais tchau pessoal tchau